Fala galera! Beleza? Eu sou o Luiz, seus bem-vindos da mais um episódio de DripCraft. Nossa linda mais série de Minecraft com modos no Minecraft.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. E no vídeo de hoje, minha gente linda, eu vou me reunir ao Alquinho pra finalmente continuar com o nosso projeto da cidade. Mano, eu tô muito feliz! Bom, pra quem não sabe, nos últimos episódios a gente vem trabalhando muito porque eu tô cheio de coisas pra fazer, graças a Deus, né? Ó, reformamos nossa casa, fizemos um spawner do Criativo aqui também, fizemos uma fornalha bem estranha e também fizemos a casa do Carlinha aparecer de novo, assim. Cara, não me canso disso. Mas no vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos voltar a trabalhar no projeto da cidade junto com o nosso Mano Alquim. Porém, antes eu tenho uma coisa que vocês vão gostar de ouvir, então só um segundinho aqui. No momento atual da gravação desse vídeo, nós estamos a menos de 200 inscritos pra chegar a 800 mil. Eu tenho certeza que a gente já vai ter chego quando esse vídeo sair, podem ficar tranquilos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Que tal assim, pra comemorar os 800 mil inscritos, se esse vídeo aqui, que é um vídeo que eu acredito que vai pegar um pouquinho de vídeo aqui da cidade, chegar a 50 mil gosteis? A gente faz mais uma semana de dois vídeos por dia de Dripcraft. Então, vocês vão ter que fazer uma coisa. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os vídeos. E ter certeza que você deixou o gostei aí pra chegar nessa meta o quanto antes. E aproveita e chama algum amiguinho pra deixar o gostei, fechou? Então, vamos lá chegar no Alquim e vamos ver as coisas pra fazer o vídeo com ele, que hoje vai ser legal. Tô bem animado. Ah, vocês nem perceberam, né, mais? Eu tô com a roupinha de prefeito. Ironicamente, eu fiz questão de baixar a skin de prefeito no abu do top pra colocar na minha. E, ó, dicas de passagem, eu vi lá numa fanpage da Irmandade que no Stonks o Delete foi o prefeito, no top foi o Apu, e agora eu tô brincando de prefeito aqui com o Alquim. Então, engraçado, minha irmã, ela é toda prefeita. Enfim, vamos lá falar com o Alquim. Fala, Alquim! Alquim! E aí, Lajotinha? E aí, ó, só na sopa dos... Deixa eu até tirar aqui. Não, hoje eu vou tirar o manto de lobinho, porque é só com o capacete. Aí, ó, tamo com a sofinha de prefeito aqui, os bagulho... O Alquim, tamo conversando muito aqui, eu percebi, então vamos pra cidade? Vamos, vamos pra cidade pra ver como que estão as coisas, porque a galera tá bagunçando lá, já, LG. Já tá virando baderna, tá ficando a lastra, né? Vamos chegar lá e arrumar tudo, né? Isso tem que ser na base da picareta, não na base da espada. Lajotinha é o seguinte, tá vendo aí como que tá a situação da cidade? Já tem vários prédios subindo. É, como você pode ver, já fizeram banco, já fizeram duas lojas pra cá, tem uma outra pra lá, né? Tem, tem. Bom, ó, as duas primeiras foram o banco e a loja do Bruninho. Aí, em seguida, surgiu a loja da Il e depois essa lojona do Henrique. É, então, isso na real, por mais que seja muito bom ter lojas, é um problema na cidade isso, correto? É, tipo, umas construções grandes surgindo assim, fora do nosso controle. Pode dar ruim na hora que a gente tá fazendo a organização das ruas. Sim, sim. E só pra galera não achar quem tá implicando com o pessoal, mas vai explicar o porquê. É por causa que, ó, se tiver uma loja aqui, uma aqui e uma gigante aqui, ninguém vai querer fazer uma loja atrás de uma loja gigante que não vai aparecer, correto? Uhum, sim. E daí as pessoas, vai todo mundo começar a fazer loja só nessa rodinha aqui, e não vai ter espaço pra todo mundo, né, Alquim? Exatamente, porque se você for parar pra ver, gente, olha o tamanho dessa loja, dessa loja, deve caber mais o quê, ó? Uma ali, duas, três, quatro, umas cinco lojas, e a gente tem 20 pessoas no servidor. É, e daí o nosso plano é o quê, Alquim? Qual que é o nosso plano? Bom, o nosso plano é o seguinte, a gente vai dar uma arrumada nesse riozinho pra, bom, compensar essa questão dessas lojas estarem muito próximas da água, e a gente também vai pensar como a gente pode melhorar as ruas de trás, se for o caso, pra galera começar a ocupar áreas em que eles não estão construindo, porque não está perto dos lagos. Exatamente, então a gente pode passar as suas e tudo mais. E, ó, uma coisa que eu percebi, é que o Apu pegou um terreno aqui atrás, então, tipo, a gente vai ter que dar uma arrumada nas árvores também pra valorizar o terreno dele, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu tô pensando no negócio aqui, ó, o Apu, ele tá muito perto do spawn, então deve ter um acesso mais fácil pra loja dele, que pode vir direto ali do spawn, não necessariamente precisa dar a volta em tudo, né? Correto, correto. Ah, e uma outra coisa, né, isso daqui, eu acho que a gente devia jogar a ideia no ar e ver o que o povo acha e depois ver com os donos, né? O que você acha, se a gente sugerir, de pegar a loja do Dan, que é uma loja bem grande, colocar, tipo, do lado da loja do Bruninho, a Dayu colocar aqui, sabe, no mesmo lugar, ou só um pouquinho mais pra trás, pra gente poder passar uma rua pra caber loja de todo mundo ali naquela área e não acabar, tipo, deixando de lado aquela área bonita, que é só tirar as árvores? Sim, sim, é uma boa ideia. A gente conversa pra deslocar a loja, vai continuar igualzinha e só vai mudar a posição. Uhum, uhum. E vai continuar tão chamativa quanto, que é uma loja bem bonita, é difícil de não chamar atenção, né? É, ela tá bem bonita mesmo. Não vai perder nada. Então, comentem aí o que vocês acham, né, Alquim? Galera, comenta aí, se todo mundo quiser, a gente faz mais uma reforma na cidade daí. É, porque, olha, a cidade tá só começando, gente. O que mais vai ter aqui é obra e reforma, né, LG? É, verdade, é verdade. Tem muita coisa pra fazer. Ô, Alquim, eu vou te falar um bagulho, cara. Eu não sei tu, mas eu não fiz nenhuma compra na cidade ainda. Eu comprei algumas coisas na loja da Yul, a loja dela é bem legal, porque tem um monte de quinquilharia e sempre tem coisa boa no meio das tralhas. Mas vamos fazer umas compras? Vamos, vamos lá dar uma olhada. Vamos lá, vamos começar pela... Vamos passar em todos, vamos passar no banco também? Vamos. Bom, LG, esse aqui é o banco que o Carlin fez e ele, inclusive, já decorou a parte interna e ele fez um cofre pra cada pessoa. Você já viu? Ah, é por isso que ele passou pedindo um baú pra mim, né? Exatamente. Quanto tempo será que é o meu? Aqui o meu, achei. Você consegue abrir o meu? Ah, cadê? LG, GJ. Consigo, tá público. Tá público? Aham, eu vou privar, então, tenta abrir agora. Ah, agora eu não tenho acesso. Ah, então é isso, é que cada um pode privar o próprio. Será que o Carlin privou o dele? Vamos ver. O meu também tá público, pronto, privei. Aqui, ó, o do Carlin, a gente já não consegue abrir, o Carlin já privou o dele aqui, ó, ele já foi rápido. Então é questão de cada um vir arrumar o próprio, né? Exatamente. Será que alguém colocou item e não privou pra gente dar uma olhada do que tem dentro? Não. Vai, acho que não, né? Não, não, não. Ó, mas o Foca já privou o dele também. Ô, louco. Ô, mas eu vou te falar um negócio. Primeira vez que eu vim aqui, eu achei que eu tinha que girar esse botãozinho aqui, ó, até chegar na combinação certo. Não, o botãozinho é pra saber o nome. Mas, ó, pra quem não tá ligado, a ideia do banco aqui é, primeiro, você poder guardar o seu dinheiro. E o segundo é porque a gente vai fazer um sistema de recompensa aqui na cidade, né, Alquim? Foi combinado com o pessoal. Tá tendo o primeiro evento da loja, que é o seguinte. Quem na primeira semana fizer uma loja, tipo, comprar o terreno, que é cinquentão, e fizer uma loja completa, vai ganhar cem lão, né, Alquim? Cem lão. Como o terreno custa cinquentinha, a pessoa lucra cinquenta só por fazer a loja. É, aí, ó, já tem, ó, o Ayu, o Dan e o Bruninho que vão ganhar. Na teoria, eu acho que o Carlinho não é uma loja, mas acho que ele merece também, né? Acho que sim, ele ajudou a melhorar a infraestrutura urbana, né? A galera vai poder lidar melhor com o dinheiro aqui, graças ao prédio dele. É, ó, Aquino, você tem que fazer nossa loja logo pra falar nisso. Ó, Aquino, já que você vai fazer uma loja junto, a gente vai pagar, vai ficar 25 pra cada, então, né, Dan? É, a gente vai guardar um dinheirinho, hein? É, a gente vai ganhar menos, vai ter uma loja, mas vai ser mais fácil fazer a loja, né? Sim, com certeza, com certeza. E outra, LG, a gente fazendo uma loja junto, a gente é muito mais rápido do que fazendo uma sozinho, e a gente pode fazer até duas ou três lojas no mesmo tempo que a gente faria uma só. Pô, verdade, eu não sei da ideia. Pra falar nisso, se quiserem logo a loja minha do Aquino, comentem aí, né? Comenta. Já sabe o que vai ser a nossa loja, LG? Ah, eu sei, mas não vou contar, não, Aquino, meia-norte te conta. Não vamos contar, não, tem que dar bastante like, daí a gente pensa em contar. Aquino, tem um bicho legendário aqui. Ah, matei. Mas já? Ele não era tão legendário assim. Nem deu tempo pra pegar a espada direito. Tá, mas ainda bem, né? Falando nisso, quanto dano tá dando sua espada já? Tá com 19, quer levar um tapa? Hum, eu vou morrer. Ah, então melhor não, né? Ó, olha essa espada aqui, ela é a espada do Roots. Dá uma olhada, que bonita. Eu fiz uma pra você, depois eu te entrego. Engraver Blade. Uh! Gostei. Por favor, eles já tem que arrumar umas armaduras aqui, mas tá só a tristeza, né? É verdade, a gente tá só a tristeza. E bom, seguindo aqui o nosso tour pela cidade, na fase inicial dela, temos a loja de 1,99 da Ayuki na real de 1, né? Não é de 1,99 não. Exatamente, 1,99 é só pra fazer aquele marketing, né? Mas os fãs... É mais barato ainda do que diz, né? É bem mais barato do que diz. Metade do preço. E tem um detalhe, LG. Tá vendo esse chão aqui na frente? Ah, eu tô vendo. Toda vez que ela mudar esses blocos, é porque ela trouxe produtos novos. E pode ter vindo alguma coisa muito boa no meio das quinquilharias. Uh! Nossa, que ideia boa, né? Eu gostei. Bom, você já comprou aqui, né? Eu não comprei nenhuma vez aqui ainda. Já, eu já comprei. Eu não cheguei a ver essa loja aqui. Tem um baú pra pagamento. Tem um montão de itens. Aqui, ó. Bem-vindo, se chama 1,99, mas se só paga um dó por item ou pack. Se divirta, PS. Se achar um bifão e itens, saros também estarão ali. Todas as vezes que eu adicionar novos itens na loja, a pedra da ponte da mulher de formato. É, realmente, realmente. Bom, então é o que é nesses boas aqui que tem tudo que pode ter de legal, né? Exatamente. Tudo que pode ter de legal, tá usando baús. E se você quiser experimentar alguma roupa, tem umas aqui pra você testar. Ó, roupa, eu já sinto que eu já tenho o look que eu gosto. Mas itens eu tenho interesse em alguns. Tem várias muda de árvore diferenciada, tem umas poções bem boas, tem poções de diamante aqui. Então, outra vez que eu vim, eu comprei slimeball. Ó, ela colocou mais. Ela colocou bola de slime aqui. Ah, um item bom, querendo ou não. Tem vários itens aqui do Dungeons Mod também, que são bem legais. Nossa, tem umas muda de cogumelo aqui, ó. Ah, os caras tem de tudo aqui. Tem vários itens de ataque aqui do Dungeons também. Tem uma picareta de bad rock. Eu vou levar uma picareta de bad rock aqui. Nossa, eu quero também. Galera, pra quem não sabe, essa picareta aqui, ela é capaz de quebrar bad rock, literalmente bad rock. Ela é do mod das artarugas e eu não tenho pretensão de mexer nele aqui no mod de pé. E você, Alquim? Também não. Então é bom que você é uma picareta, né? Você tem uma, mas eu vou comprar pra você. Vou comprar pra você. É isso que eu ia te pedir. Você não tem como me dar de presente? Não, tem sim, tem sim, Alquim. Eba! Na volta nós pega, tá? Brincadeira, brincadeira. Ó, deixa eu ver o que mais tem aqui. Olha, tem muita variedade de itens, eu gostei bastante disso. Ou, tem um item aqui, que é esse capacete aqui, ó. Que, tipo, se você for mexer com algum mod, tipo, sei lá, o Eidolon ou coisa do tipo, que precisa de morcego, você tem sempre... Ó, ele te traz o morcego. Aham. Ele também tá caindo aqui. Ele é louco, então. Pera aí, eu vou tirar, ó. Aí você tira e devolve o item, obviamente, né? É, é, é. Ó, Alquim, então nós pegamos dois itens, ficou dois doll, né? Vou colocar aqui, ó, dois doll. Boa, muito obrigado, LG. Mas cadê o... Ah, obrigado. Aí, ó. E aí, ganhou a picareta. Vai, bota um bisu nas outras lojas também, Arquim, tem muita coisa. Tem a loja do Dan aqui, que nela tem... Nada. Eu acho que ele não colocou os produtos ainda, ele não terminou. Só tem a estrutura. Bela loja. Então, se nós for ter que mudar de lugar, fica até mais fácil, né? Hum, seria bom já mudar, né? Seria bom a gente conversar com ele agora. Antes de ter baú, porque baú vai ter que usar cardboard box, maior rolê. É, na real, vamos ver a loja do Bruninho. Ele tá lá, tu pode falar com ele, o que tu acha? Pode, mas é o do Bruninho, você acha que eu precisa... Ah, não, o Dan, tá? Não, o Dan, a gente vem olhar aqui, ó. Ó, a loja dele aqui, ó, é EX Ferro Ore. Não, é três vezes Ferro Ore. Bom, eu acho que é mais fácil nós entrar pra ver o que é, né, Arquim? É, isso aí. Tá bom, ó. Tem um livro, ó, Arquim, eu tô treinando em voz alta, tá bom? Então, deixa que eu leio. Tá bom. Triplicação de Ors. Ors é minério, pra quem não sabe, tá? Colocar os minérios brutos a serem multiplicados na crate à esquerda e para retirar o resultado do processo é na direita. Custo, um dólar por stack colocado na crate. Ah, então, se eu colocar um pack de minério aqui, ele vai duplicar pra três packs aqui? Isso, ele, na verdade, não vai duplicar pra três packs, ele vai triplicar pra três packs. Você tem alguma aí, Arquim? Ah, deixa eu ver, eu acho que não. Deixa eu me mux... Eu tenho três alumínio e um chunk aqui. Ah, multiplica, vai, multiplica. É, eu acho que assim, é pelo bem da cidade, sabe? É pra gente mostrar funcionando. Ó, eu tenho uma coisa melhor aqui, eu tenho 32 Cooper Chunk. Vou colocar aqui. Ó, vai, 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 vai esse, esse de cobre aí. Isso, coloquei. Vamos ver se é rápido, né? Sim, onde, onde que paga? Nesse aqui, ó, ó, paguei aqui, ó, um dólar. Ah, peraí, se você vai pagar um dólar, a gente tem direito a um pack, né, LG? É, mas é que não se ia pagar, né, não ia fazer de grato. Ó, ó, é o que ele pega o minério, transforma num negócio, que depois ele transforma em um aglomerado de cobre, que depois ele transforma em pó de cobre sujo, pra depois pó de cobre, pra depois o minério. Caraca, que complexo. Ele passa por quatro máquinas pra transformar num minério só, né? Pô, mas triplicar é uma multiplicação muito boa, hein? É, triplicar é bem bom, né? Você tinha pouquinho, lembra quando você tinha? Sim, eu tinha 32 só. E ó, já deu um pack, vai dar um pack e meio, então quase, né? Vai dar um pack e meio, exatamente. Se não tiver nenhuma perda pelo meio do caminho. Tá na última máquina já. Deu um pack e meio, ó, valeu a pena. Caraca, muito bom. Bom demais, bom demais. Gostei, gostei. Vou usar, vou usar. Iremos usar, iremos usar. Ó, eu vou te mostrar uma coisa que eu vi aqui um dia que eu tava passeando com a Judy. Ó, a fabriquinha, ela é meio rústica, né? Sim, sim. Embora os sistemas lá dentro sejam bem modernos, mas olha o que tem aqui atrás. Olha aqui, ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, aqui ó, se ele tá usando a área da cidade pra farmar energia, ele tem que pagar, né? É verdade, ele teria que pagar por essa área aqui também. Por isso que ele quis fazer no cantinho, LG. Ele chegou pra mim, não, porque eu quero um cantinho, pá, não sei o quê. Ele queria esconder isso aqui da gente. Gente, comendo 10 artes, nós temos que taxar o Cotox, mano. Ok, então, bora falar com o Dan? Bora, ele já tá aqui mesmo, né? Ah, oi Dan! E aí, tudo bom? E aí, Dan? Presidente, prefeito, o que é isso aí? Dois presidentes? O que é isso aí? Não, então, prefeitos, prefeitos de Drip City. Prefeito de Drip City, vereador, presidente e... Policial também, se precisar. Policial, juiz, prefeito, a gente é tudo. Ok, ok. Bom, vocês me chamaram aqui, vocês estão querendo alguma coisa? A gente tem um assunto muito grave, você foi multado. É. Ué? Pelo que a gente percebeu, aqui era uma área florestal aqui de preservação, tinha uns canos de petróleo aqui, você construiu em cima, você tá mineiro nosso petróleo. Ué, eu não sabia disso não, o Elker falou que eu podia usar esse espaço aí. Ué, Elker. Na realidade, não, na realidade você não foi multado, não. A gente só quer pedir sua autorização pra mover um pouco a sua construção, porque a gente tem planos pra área de trás e ela tá muito bonita, ela vai ofuscar as outras. Tá, você quer mover os blocos com a minha construção? É, a gente quer mover a sua construção inteira. A construção inteira, a construção inteira. Mas daí a gente mesmo faz, mão de obra grátis. Ah, bom, se eu não vou... Bom, pode mexer, pode mexer, não tem problema. Não, né, pode ficar tranquilo que a gente vai passar a rua, vai decorar, tudo vai ficar lindo. Uma dúvida, assim, é... Eu e o Aquino tava vendo, a gente gostaria de colocar a sua loja, tipo, mais ou menos, tipo, por aqui. Essas árvores tudo vai sair, pode ficar tranquilo, mas tipo, por aqui. O que tu acha dessa área? Vai virar, dá pra cá, né, obviamente. Ah, deixa eu ver... Eu tinha pego ali, porque é bem na frente do spawn. Então, aquelas árvores ali que tá tampando vão sair. É. Elas vão, tipo, todas vão sair. E aqui? E aqui onde eu tô? Esse lago vai ser a sua, se vai ser um lago decorado, daí, tipo, nada alto, vai ser nessa altura, vai ser uma pracinha. Ah, então não vai ter nada na frente da minha casa, da minha casa, só? Não, não vai ter nada na frente da sua rua. Não, vai ter só a rua, só que a rua é na altura do chão. Eu vou ficar do lado do Kotoko? É, vocês são amigos. Tá bom, tudo bem. Ah, então, sua loja é maior que a dele, do lado da dele. É, é. Como é que vocês vão engatar aquele negocinho ali da água, ali? Vocês dão um jeito? Ah, a gente dá um jeito. Ele é do Krayt? Ó, a gente vai pegar esquemáticos, mas como é só ele, se a gente não souber, a gente chama pra colocar só esse aqui de boa, né? Ah, não, não é isso. Ele quer saber um riozinho. É, isso aqui, que eu fiz. Deco Elquinho. Eu dou um jeito, pode deixar, né? Tá, então, beleza. Então, boa. Pode mexer aí, à vontade. Beleza, valeu. Isso aqui, ó. Vocês vão fazer isso hoje? Aham, agora. Ah, tá, porque daqui a pouco mais eu vou fazer o interior dela, daí. É, então, a gente já viu que tava sem interior. É, por isso que a gente já decidiu fazer agora, porque depois com o baú é meio chato de mover. Ah, com certeza, com certeza. Então tá, pode ir lá, Gullizana. Pode ir, fica à vontade. Valeu. Aí, então, tamo junto, Dan. Dan, 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 Dan. Você não faz acidente de carro? Ah, eu não sei, né? Você acha que eu não sei, né? Enfim, mas você não acha uma boa a gente colocar umas escoras pra galera não cair de carro? É, só não fazer nenhuma rua na ribanceira, né? Tá bom, tá bom. Dá pra fazer também. Na real, acho que é até legal, tipo, ter umas curvinhas, tipo, bem assim na pontinha, pra quem é mais doido e passa no drift. Então, é porque eu tenho certeza que eu e você vamos rampar a motinha na cidade, então também é pra nossa segurança. Aqui, nós voa qualquer coisa, nós voa. Tá bom, tá bom. Tá, então, vamos pegar esse aqui médico e vamos começar a trabalhar nesse aqui primeiro? Bora, vamos. Bom, gente, foi um sucesso a conversa com o Dan, né, Oquinho? Foi ótimo. Deu tudo certo no final. E a gente até colocou a loja ali, mas é só um holograma, ele não tá de verdade, né? Porque tinha que mostrar pro Dan pra ver se ele aprovava, né? Exatamente, pra ver se ele não ficou chateado com a mudança, etc. E olha só, prova pra galera que é um holograma, ó. Ó, Arquinha entrando nos blocos e as águas voando aqui, ó. Holograma, gente. Só pra gente saber como construir a loja dele de novo, porque nós temos que quebrar tudo e recolocar os blocos. Vale lembrar que a ideia é, tipo, a loja dele não ser tampada, então a gente vai arrancar essa árvore aqui, né, Arquinha? Exato, e vai fazer uma praça bem bonita aqui. E vai arrancar todas aquelas ali, Arquinha, arranca elas lá, arranca elas lá. Vou arrancar, vou arrancar. Vou arrancar sabe com o quê? Sabe com o quê? Com o machado que eu ganhei do Migo LG. Eu vou ficar até na entrada inicial da cidade, pra galera ver como vai ficar depois e tirar as árvores, ó. Tá, vamos lá. Daí esse vai ser o primeiro passo de hoje, tipo, nós vai fazer as suas e arrumar mais coisas ainda, né, Arquinha? Ô, com certeza. A gente vai deixar bem organizado, porque daí a próxima galera que chegar já vai ficar aqui, tipo, uau! A cidade tá ganhando forma. Dá pra gente até marcar uns terrenos pra galera pegar já, né? Dá, boa ideia, boa ideia. Arranca as árvores aqui, arranca as árvores aqui. Arrancante. Ô, não tá caindo tudo. Vai ter quebrar as folhas, Arquinha. Tem troco voando. Peraí, vamos lá, então. Segundo estágio aqui. Uhum, uhum. Arquinha, aqui de cima agora, já tá no grau a visão. Esquiddem arrancamos tudo, hein? Cara, eu gostei. Não, não. Vai ficar top. É, ó, eu vou te falar um negócio. Não tinha tanta árvore aqui, não. Eu que coloquei, porque o Sr. Brunin, né? O Sr. Brunin, ele tava muito animado pra fazer a loja dele, e ele quis fazer primeiro que todo mundo. E aí a gente não queria que mostrasse o spawn ainda. Aí eu coloquei uma árvore aqui pra tampar. É, ele fez antes da gente fazer o spawn, né? É verdade. Ah, sabe o que a gente podia fazer, LG? A gente podia fazer uma, meio que uma sala de baú nossa, pra guardar as coisas que a gente vai trabalhar aqui, porque a gente vai fazer bastante coisa na cidade. Dá pra fazer, né? Dá pra fazer, né? Um armazém. A gente pode até fazer dentro do spawn qualquer coisa, ou a gente pode fazer um prédio separado, se a gente quiser, que apareçam mais construções. Eu gosto da ideia, eu gosto da ideia. E ó, Alquim, vem aqui em cima ver agora que tá tudo limpinho. Tá, agora que tá sem as árvores. Nossa, ficou top. Que doido, hein? Ficou, ó, ficou bonita. Eu acho que eu gostei mais do que antes, cara, sinceramente. Eu também, eu também. Ó, nossa. Mas, ó, Alquim. Irmãos à obra. LGGJ é Alquim Reformas. É, só que o problema aqui é o Irmãos à obra não é só conversar, né? Então, Alquim, vamos trabalhar. Vamos, vamos mover a casa. Vamos lá. E bom, pessoal, só pra constitualizar vocês, não sei se a palavra tá certa, não sei se falar essa palavra, gente. Eu não vou conseguir fazer uma timelapse de eu e Alquim, quebrando essa loja e reconstruindo ela aqui. Por causa que o mod de câmera não funciona ainda no mod do servidor. E abrir dois Minecraft, estraga o computador. É muito pesado o modpack. Então, pra ter noção, gente, o meu computador é muito forte. Eu tô rodando a 100 FPS, 80 agora. Então, com dois Minecraft, entendeu? Então, nós vamos fazer aqui na mão e já mostro o resultado, fechou? Então, bora lá. Gente, o Alquim me chamou aqui pra base dele, porque tá chovendo. E ele quer que ele vá fazer uma magia pra tirar a chuva. E dele quer que dê o nome pro patch dele. Então, eu vou aproveitar e vou gravar que eu acho que vai ser legal. Tá, só que eu não tô ouvindo ele. Só que tá cheio de mata aqui, Alquim. Achei, achei. Ah, é porque o Roots, né, magia druídica, assim, usa bastante matinho. Esse é o meu primeiro patch, ó. Ele tá aqui, ó. É um diabo da Tasmânia? É. Nossa, pior que ele tem o nome, sabe do quê? Hum. É o nome é o meu streamer, eu queria dar o nome dele de Salgadinho. Salgadinho? Ah, eu gostei. Mas é o seguinte, oferece isso aí pra ele. Ó, Salgadinho, tó. Eita, ele fez um olho louco. Ele fica doidão. Mas ele tá bem? Tá bem, ele gosta de carne zumbi, é a comida preferida dele. Ah, não, então tá bom. Nossa, que o olho dele ficou vermelho. Eu falei, ué, Salgadinho tá louco. É que ele é bravo. Tá bom, então esse é o Salgadinho. É Salgadinho ou Salgadinho? Qual que você prefere? Salgadinho. Salgadinho? É Salgadinho, então. Ah, Salgadinho, beleza. Depois eu coloco o nome com a nametag, galera, que eu tenho duas nametags aqui. É, maiorquinha, magia da chuva. Magia da chuva, vamos lá. Ó, vamos ver aqui no meu tablet rúnico. Rituais. Ó, tem uma magia que controla o tempo. Eu posso fazer parar de chover com um trigo. É, eu só preciso de trigo, eu preciso de vinha e eu preciso de uma raiz antiga. Então a gente tem tudo isso aí. Tá, trigo tá aqui. Isso, beleza. Um trigo, aí eu preciso de uma vinha e de uma raiz antiga. Vamos lá que você vai me ajudar. Chega aqui. Tá bom, bota. Ó, faz o seguinte, bota o trigo ali no altar. Trigo no altar. Aí eu vou colocar a vinha aqui no incensário. Tá, a vinha. E a raiz antiga também. Eu falei trocado, mas é isso aí. E agora clica no altar. Tá. Sem nada na mão. Não, não, clica com o shift. Assim? Isso! Tá, deixa eu ver se vai parar. Deixa eu ver. Vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora, vamos lá fora. Vamos lá fora, vamos lá fora. Vamos lá fora, vamos lá fora. Nossa, esse funcionário vai ser muito da hora, Elkin. Oi, Elkin, não foi não. Pera aí, vai aí agora. Ela demora, ela demora. Não, vai aí agora. Olha aí, ó. Olha lá, moleque. Agora não é pra ele trabalhar em paz, né? Vamos lá. Lajota, eu quero te mostrar uma outra coisa agora. Os poderes do Elkinho não se limitam a fazer magia de parar chuva e coisas do tipo. Elkinho tá só na loucura hoje, hein. É, eu também manjo de umas tecnologias que envolvem essas caixas aqui, ó. Tá vendo que dentro dela tem um upgrade chamado Collector Upgrade? Tem, Collector Upgrade. Isso, ó. Se a gente colocar ele aqui, vai aparecer um menuzinho no cantinho ali, ó. Collecting Settings. Ah, tô vendo, tô vendo. Se você clicar nele, você pode aumentar o tamanho da área de coleta. E, mano, fica muito grande. Dá pra colocar no máximo em tudo? É, não sei. Ó, acho que não precisa colocar no máximo. Tá vendo que no cantinho tem um bagulhinho vermelho escrito Visualize ou Visualizar? Clica nele e ajusta aí, você vai ver que tem um quadrado branco em volta da gente. Ah, nós pegou uma área que pega tudo aqui. Aham, nem precisa ser tão grande. Você pode colocar só uma área menor. Pode ser, pode ser. Que daí, ó, ó, agora vamos subir. Eu não tenho nada de andame. Ah, ele já não peguei andame, mas tudo bem. Hum, hum, hum. Vamos subir quebrando aqui pra você ver. Ó, eu vou quebrar o bloco aqui, ó. Ih, peraí, você tem silk? Olha aqui, ó, eu tenho um... Só um marretão com toque suave, dele quebra três por três. Tá bom, tá bom. Peraí, deixa eu só colocar o vidro de volta aqui. Eu já craftei o que eu quebrei, manda bala, quebra essas janelas tudo aí. Vamos ver o que vai acontecer com os itens. Sumiu. Quando é vidro, ele não quebra tudo. Ué, mas por onde tem os itens? Ué, LG, os itens estão sumindo. Peraí, vamos ver se tá na crate. Ó, tá na crate. Tudo que tá na área, então ele vai pegar. Aham, mó bom, né? Peraí, então se eu vier aqui e fizer... Se eu fizer assim? Isso! Mano. Tá indo tudo? Mano, é o que vai ser muito rápido de destruir essa casa. A gente vai montar a melhor empresa de construção e demolição da história do Minecraft. Cara, é o que esse foi um item da hora, hein? Ele pega aqui até o teto, será? Vamos ver. Ó, eu não sei se a altura tá, mas eles vão cair de qualquer forma. Ou eles vão... Ah, você vai cair de qualquer forma, né? Uhum. E aí cai na área da crate. Ó, legal, né? Ó, já tá subindo agora, ó. Você tá pegando? Eu acho que tá indo lá dentro, deixa eu ver. Tá, eles não tão dropando aqui embaixo, ó. Eles somem no ar. Ah lá, viu? Tá sumindo no ar, ó. Deixa eu ver. É, tá sumindo. Viu? Quando eles caem na área de coleta. Gente, no meio dessa quebração, a gente quebrou alguns vidros sem querer se em toque suave. E tem que usar minha marretona, é muito arriscado. Então, eu tô pensando aqui, eu vou fazer pra mim e pro Alquinho umas picaretas de toque suave, gente. E pra fazer elas, a gente só precisa fazer aqui, olha, o Silk Cluff do Tinker fazer 10. Daí eu venho aqui com a minha picareta, jogo ela aqui e rodeio por 5. E a minha picareta agora está com toque suave, ela fica engraçada. E agora a do Alquinho. Peraí, cadê o Alquinho? Aqui, ó. O Alquinho, me dropa a sua picareta, Alquinho. Você já tá colocando? Já tô colocando aqui. Cadê? Ó, pega a Alquinho, aqui na bigorna. Ela vai ficar com os fones de ouvido, mas tá com toque suave agora, tá? Que da hora! Muito demais, né? Aham. Aí é só pegá-la aí. Beleza, toque suave na picareta. Agora não se pode trabalhar em paz, né? Vamos lá, agora a gente não vai mais instruir os vidros. Finalmente, bora. Lá, Jota! É, Alquinho! Terminamos! Foi só 3 horas! Quase nada! Só 3 horas, mano. De boa, 3 horinhas, ó. Movemos a construção, gente, tá perfeita. Igualzinha, até a roda tá funcionando! É, Alquinho, botou pra funcionar, mas eu aqui, eu vou falar que não é humilde mesmo. Vamos fazer uma máquina pra fazer a próxima vez. Não dá pra ficar refazendo construção, é muito demorado. Exatamente, a gente vai tentar aprender a usar a maquininha que constrói pra gente. É, tem uma do crente lá, não vai tentar. Mas, Alquinho, quais desses blocos loucos aqui? A gente tá aqui fazendo uma degustação de blocos, LG. Então, aí a gente tá escolhendo qual é o melhor bloco pra gente fazer a rua que transmita o espírito que a gente quer pra Drip City, certo? Ah, o que remita é isso aqui. É, remita aquilo, uma coisa mais chique e tal. Eu tenho um bloco favorito já, não sei qual, sabe? Ah, eu também tenho, né? Não é muito difícil saber qual é. Você gostou daquele ali, ó, do Gabbro? Não, não, não gostei, não. Eu gostei... Gabbro tá branca? Eu gostei, eu gostei desse aqui tem, deixa eu ver, parece mais com a cor da sua mãozinha. Ah, esse aqui então, né? Eu acho que é esse aqui, né? Ela tá branca, gente, olha que branco bonito. Sim, e ele tem versão de tijolinho, né? O Alquinho, a gente vai fazer o quê? Nós vai fazer, tipo, as partes que os carros passam com esse daqui e as bordinhas desses daqui? Ou o quê? Ah, não sei, eu acho que a bordinha teria que ser um outro bloco. Bordinha, outro bloco? Qual bloco seria a bordinha? Eu acho que é legal a ideia da rua ser com esse bloco de tijolinho, por causa que ele parece aquelas pessoas mais antiguinhas, sabe? Exatamente. Algumas cidades ainda tem, comente se na cidade de vocês aí tem isso. Na minha tem ainda, gente, em alguns lugares. A minha tem uma aqui, três ruas daqui e tem uma. Ó, então, tipo assim, ó, aqui. Isso, isso, exatamente. E vem cá, você acha que o Dacito com essa textura não tá textura com muita textura? Não seria melhor usar o Dacito mais liso? Você tem outro Dacito aí? Tenho vários, na verdade, na minha mochila. Cadê minha mochila? Eu tenho esse. Ah, tem o Dacito liso, que ele já é liso. Tem esse tijolo de pedra normal sem ser esse tijolo super detalhado? Ah, não tem. Não, não tem. Não, então, acho que ele é liso, cara. Eu acho que ele é liso ao rolê. Peraí que eu tô checando aqui o Dacito. É, gente, não tem o jeitinho que o LJ queria, não. Vamos, vamos de liso, vamos de liso. Bota ele do lado, vamos ver. Ó, estamos simbolizando uma rua bem fininha, não ia ser assim, mas... Elquinho, eu gostei. Elquinho, eu gostei muito. Eu também gostei, eu acho que vai ficar muito bonito, a cidade vai ficar fofa. Uhum, uhum, uhum. Tá, então, Elquinho, que tal a gente fazer só uma sua inicial aqui pra dar uma noção, pra depois a gente conseguir trabalhar com uma recalma na cidade? Sim, senhor, eu tenho só uma última pergunta, que é o seguinte, essa rua vai ter faixa, né, separando, tipo, porque, ó, lembra que a gente tinha definido que esse ia ser o tamanho de uma rua normal pra passar os carros, ó, aqui, e que bloco a gente colocaria aqui no meio? Então, rua de paralelo e pípedo, pelo menos aqui onde eu moro, não tem, é tudo, não só, não tem nada, né? É, pra mim é sempre só os quadradinhos aqui onde eu moro, mas se onde você for morar, onde você mora é diferente, mostra ali pra mim, vê como que é. Não, realmente não tem divisão. Então, pra mim ela é só assim. É só assim. Tá, eu acho, eu acho, tá safe. O máximo que a gente pode fazer é em um outro pedacinho, só pra galera não ficar muito perdida e começar a andar na contramão, a gente pode colocar um ou outro, assim, tipo, como se ele não tivesse, o tijolinho tivesse meio quebrado, sabe? Sim, 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 mas você sabe que todo mundo vai andar no meio e tá nem aí, né? Eu sei. Ah, não, então tudo bem. Então, bora que eu preso aqui e vamos espalhar a sua liberdade agora aqui. Bora! Yeah, bora! Galera, finalmente terminamos, né, Elquinho? Terminamos, LG! Oh, eu gostei, hein? Cadê você? Ah, calma aí, eu tenho que chegar pela rua, Elquinho. Hum, já sei o que você vai aprontar. Ah lá, moleque! Ó, agora pelas suas novas aqui, Elquinho, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Aê, moleque! Tá pronto, Erquinho! Tô pronto, tô pronto! Ah, ficou ótimo, ficou ótimo! Erquinho, lá, Jota, aqui na sua louca! Não, mas, ô, Erquinho, falando agora sério, ficou muito legal essas suas, né? Eu gostei pra caramba! E tem um espaço bom, como eu acho que não vai ter trânsito, esse espaço que a gente fez é suficiente pra passar moto, passar carro e vai ficar bonito, vai ficar espaçoso, vai ficar show, vai ficar drip! Tá do balacobaco, dripado, dripado! Sem falar que a gente tem que arrumar aqui, ó, a rua do banco pra chegar lá, arrumar montainha, arrumar subidinha lá, tem que arrumar os lagos. Tem um montão de coisa pra fazer ainda, né, Elquinho? Tem muita coisa pra fazer e a geografia aqui é toda acidentada e a gente quer preservar ela pra que a cidade tem, tipo, diferença de relevo. E a galera poder ser bem criativa nas construções. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. E agora, o que a gente faz, LG? Agora, agora a gente vem arrumar o resto da cidade. Então vamos começar a arrumar o resto da cidade? Vamos, mas só no próximo episódio, pessoas! Então se vocês querem ver isso o quanto antes, deixa o gostei, se inscreva no canal, clica no vídeo aqui, tá aparecendo aqui do lado pra você ver mais DripCraft, ou clica na playlist. E é isso, nós falamos.